Oi, pessoal! Eu sou a Lu, aqui do ateliê Lu Crochês, e sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu trago pra vocês a minha produção do final de semana. Infelizmente, não era o que eu queria, queria ter feito mais, mas devido a um probleminha aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, eu me desanimei um pouquinho e acabei não conseguindo confeccionar mais peças, entende? Quando acontece isso, eu fico um pouquinho chateada, mas eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar o que eu pretendo tá fazendo pra tá arrumando essa peça, que eu ainda quero tá conseguindo finalizar ela. Mas eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, e acredito que já aconteceu com muitas de vocês, quero que vocês deixem nos comentários também, que eu vou tá lendo todos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, que me ajuda muito. Quero agradecer novamente aos 2 mil inscritos que tão me acompanhando, que gostam do meu trabalho, que tão deixando comentário, tô tentando responder todo mundo, tô tentando trazer vídeos diariamente pra vocês também. Então, eu agradeço muito quem tá me acompanhando, tá? Eu vou mostrar pra vocês um joguinho de banheiro Mari, que eu confeccionei. Vou pesar primeiro, vou pesar primeiro os 2 tapetinhos, a tampa não, porque o probleminha foi na tampa. Então, eu vou mostrar pra vocês os tapetinhos. Um tapetinho, um tapetinho, 307 gramas, o outro, 305 gramas. Então, ficou uma medida, um peso quase igual. Não vou pesar a tampa, como eu disse, o probleminha tá na tampa. Mas vou mostrar pra vocês, olha que lindo que ficou. Tá amassadinho, mas é porque tava dobradinho já o final de semana inteiro. Olha só. Eita! Olha que lindo que ficou. Utilizei o cru e o amarelo forte da Soberano. Utilizei pérolas e também a florzinha catavento. Nesse meu joguinho Mari. Olha que lindo que ficou, meninas. Eu amei o resultado. Vai ser um jogo de banheiro, que eu vou deixar na minha pronta entrega. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Pra eu não tá terminando esse meu joguinho. Deixa eu deixar aqui do lado. Olha só que lindo, meninas, a tampa. Ela fica bem assentadinha depois que é colocada na tampa do vaso, tá? Ela fica meio levantadinha assim, mas ela fica bem assentadinha. O que aconteceu, meninas? O meu fio não deu pra terminar. Olha só. Faltou apenas um lequezinho. Então, o que que eu vou tá fazendo pra tá tentando terminar esse meu joguinho? Eu vou desmanchar essa carreira que eu fiz. E aqui onde eu coloquei uma correntinha, olha só. Como eu coloquei uma correntinha, eu vou tá tirando e vou deixar sem correntinha. Então, eu acredito que eu vou tá conseguindo tá finalizando esse joguinho, tá? Eu vou finalizar ele. Vou fazer a teia atrás, bem bonitinho. E já trago novamente pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Então, eu vou arrumar ele. Vou dar um jeitinho de arrumar aqui, ver se eu consigo tá finalizando. Vou fazer a parte de trás e vou trazer aqui pra mostrar pra vocês como que ficou e mostrar a medida. Peso já foi, né? Perdão. A medida e por quanto que eu vou tá vendendo esse meu jogo de banheiro. Maravilhoso. Eu amei a cor, amei o resultado, tá? Então, eu vou lá, vou terminar meu parzinho. Vou terminar minha tampa e já trago pra vocês verem como ficou. Então, eu já volto, tá? Oi, pessoal. Eu voltei aqui. Vou explicar pra vocês o que aconteceu bem certinho. Cadê a minha peça que não tá pronta? Mas eu vou explicar pra vocês, tá bom? Essa primeira parte do vídeo aí que vocês assistiram, eu gravei uns dias atrás. Mas como eu tava com muitas encomendas, então eu não consegui tá gravando a outra parte. Mas tirei foto, tudo. Tá, vou começar explicando pra vocês. Não deu pra mim tá gravando a outra parte ali, porque eu acabei vendendo a peça muito rápido. Então, eu tirei as fotos e não gravei no dia. Acabei deixando pra gravar no outro dia, porque tava bem corrido aqui no ateliê. Então, eu acabei não tendo como gravar, porque no outro dia, uma cliente veio aqui no meu ateliê buscar uma encomenda. Vou deixar a foto aí pra vocês estarem vendo a encomenda que ela veio buscar. Foi esse jogo de cozinha que vocês estão vendo aí, que foi vendido por 120. E depois, essas duas tampas de vaso, que também tem vídeo aí no canal já, que eu mostrei. Então, ela veio buscar essas duas encomendas. Ela me pagou no dinheiro certinho. E como eu tinha pronta entrega, o jogo de banheiro e um caminho de mesa. Vou deixar a foto do caminho de mesa também aí pra vocês verem. O caminho de mesa, ele é 70 por 50, foi vendido a 50 reais. E o jogo de banheiro. Vou deixar várias fotos passando aí pra vocês verem do jogo de banheiro. Ficou bem bonito, ficou lindo, maravilhoso. Eu vendi ele a 120 reais. O que aconteceu? A minha cliente, ela pagou no dinheiro a encomenda. E ela ia levar o jogo de banheiro e o caminho também. Porém, ela não tinha dinheiro. Mas eu tinha maquininha, então eu passei na maquininha pra ela. Essa é a minha maquininha que eu utilizo. É a máquina Ponte Pro 2 do Mercado Pago. Ela é muito boa pra estar passando encomendas no débito ou no crédito à vista. Porém, no crédito parcelado, a taxa dela é um pouco alta. Então, eu me informo a minhas clientes sempre. O valor estudo bem certinho pra ver se elas concordam, né? Então, a minha cliente, ela passou no débito à vista. Tive um... Dei um descontinho ali pra ela do valor da maquininha. Dava uns 4 reais a mais ali, mas eu não cobrei dela. Até porque ela fez uma encomenda e ainda levou as minhas duas prontas e entrega, né? Então, espero que vocês estejam assistindo essa parte do vídeo também. Por esse motivo de ela ter vindo, ela veio na parte da tarde ontem. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui, essa segunda parte hoje, que é quarta-feira. Então, ela veio ontem, a tarde foi terça. Então, ela levou o joguinho de banheiro e eu não pude estar gravando, tá? Então, vai ter as fotos aí pra vocês verem como ele ficou bem bonito. E eu espero que isso não repita mais. Eu vou tentar estar gravando antes. Quando eu terminar minhas encomendas, eu vou estar gravando, deixando tudo prontinho pra que isso não ocorra, tá? Que eu quero estar trazendo todas as minhas encomendas, minhas prontas e entregas pra vocês estarem vendo aqui no canal. É, como vocês estão vendo aí na foto, eu tô terminando o joguinho de coruja, preto com branco. Então, amanhã vai estar no canal esse joguinho. Vou mostrar pra vocês tudo, os detalhes bem certinho, tá? Então, amanhã, fiquem no aguardo que esse joguinho vai estar aí pra vocês. E novamente, eu peço desculpa por não... Por essa parte do vídeo, não sei como era pra ser, tá? Mas como vocês viram ali, como eu terminei que eu ia arrumar a tampa, sim, eu arrumei a tampa. Deu certinho o fio, ficou perfeita. Então, vai ter as fotos aí todas pra vocês verem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o meu like, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? E comenta nos comentários o que você achou desse joguinho de banheiro, tá? As fotos vão estar aí pra vocês verem como ficou. Vão estar lá no Instagram também. Se quiserem me seguir na descrição do vídeo, tem o meu Instagram, tem o aromatizante que eu passo nas minhas peças. Tem a página do Facebook e o meu WhatsApp pessoal, tá bom? Se alguém queira, tá encomendando, eu envio para todo o Brasil. Se quiser tá encomendando comigo também, é só me chamar no WhatsApp, tá? Então, até o próximo vídeo, meninas. Tchau! Tchau!